Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver uma reportagem sobre o termo de ajustamento de conduta que disciplinou a organização da Festa das Neves 2017 João Pessoa. Também vai ver reportagens sobre a audiência pública promovida em Santa Rita pela ouvidoria do MPPB sobre a eleição para a formação da lista tríplice, de onde será escolhido pelo governador o novo chefe do Ministério Público para os próximos dois anos. No estúdio vamos receber a promotora de justiça, Soraya Escorel. Ela é coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente na Educação e vai falar sobre os 27 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fique com a gente e o MPTV está no ar. 5 de agosto é uma data muito importante para os pessoenses, afinal é quando se comemora a fundação e a padroeira da cidade. A seguir você vai ver o resultado do termo de ajustamento de conduta celebrado entre a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Social com diversos órgãos para garantir a tranquilidade e o sucesso da Festa das Neves 2017. João Pessoa não ganha destaque no roteiro turístico brasileiro à toa. Além de um litoral exuberante, seus casarões e suas igrejas de arquitetura colonial carregam no presente os traços do passado. São belezas e histórias que dão à nossa capital o título de terceira mais antiga do país. No dia 5 de agosto se completam 432 anos de muita história. E como falar do aniversário de João Pessoa sem lembrar da Festa das Neves, homenagem à Santa Padroeira da nossa cidade e também do nosso estado? A nossa celebração começa no novenário no dia 27, com a abertura, com a presença do bispo e as autoridades instituídas. E há uma celebração eucarística, dentro da celebração tem a novena. E nós vamos nove dias seguidos até o dia 4. No dia 4 de novembro encerramos o novenário. No domingo, no dia 5 aliás, no dia 5 é o dia da Festa da Padroeira. Nós temos uma celebração às 9 horas de amanhã, com a presença do senhor bispo. Sagrado e profano se misturam numa das festas mais tradicionais da capital paraibana, que acontece anualmente no Centro Histórico de João Pessoa. E foi para preservar os bens tombados pelo patrimônio histórico e artístico no local, além de garantir o sucesso da festa que o Ministério Público da Paraíba celebrou durante reunião ocorrida no último dia 17 de julho, um termo de ajustamento de conduta, que também visa uma melhor mobilidade no local do evento. Então nós precisávamos exatamente fortalecer a organização desse tipo de evento, e juntamente com a Prefeitura, ao longo desses anos, nós estamos crescendo, certo? Na questão de cada vez mais aperfeiçoar esse termo de ajustamento de conduta, com vistas a deixar bem caracterizado, bem consolidado e bem garantido, o que diz respeito à tranquilidade dos moradores da área, com relação a evitar a poluição sonora, através dos controles de datas e horários das festividades. Nós temos também o cuidado especial e a preocupação com a preservação do patrimônio histórico, porque toda festa se desenvolve no âmbito de grande parte do patrimônio histórico de João Pessoa. O documento, proposto pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Social do Ministério Público da Paraíba, foi assinado por representantes de 10 órgãos públicos do Estado, dentre eles a CEDURB, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que ficou responsável por fiscalizar as estruturas instaladas no local do evento, como brinquedos e barracas. Foi estabelecido para a CEDURB o que diz respeito ao planejamento da estrutura da festa, aquilo que vai servir as pessoas que vão à festa. Tanto a área de parques, quanto a área de alimentação, a área de jogos, tudo isso ficou a cargo da CEDURB, a montagem e acompanhamento e desmontagem também. Para evitar que a mobilidade dos cidadãos ficasse prejudicada, este ano ficou proibida a presença de barracas e brinquedos de diversão na Praça do Bispo. Ficou acordado também, através do TAC, que os seis parques mecânicos seriam instalados exclusivamente nas avenidas Visconde de Pelotas, Dom Pedro I, Odombezerra e na rua Conselheiro Henriques. Já os três parques infláveis ficariam instalados nas ruas Vigário de Sarlém, Dom Rico e Duque de Caxias. Outra medida importante foi a redução no número de barracas na rua que fica de frente para a Praça do Bispo, a área central da festa. Agora são apenas seis, dentre elas a da Fabiana, que aprovou a iniciativa. Está muito bom este ano, a organização perfeita, não teve bagunça, está tudo tranquilo. E assim a gente vai levando, até o final da festa e espero que dê tudo certo. O horário de montagem e desmontagem de brinquedos ficou restrito ao turno da noite. Assim, o trânsito do entorno não seria afetado. E para prevenir também a poluição sonora, a festa deve acontecer das 18h até a meia-noite, com tolerância de uma hora após o término das festividades, para conclusão do trabalho, de desmontagem do palco e também remoção dos equipamentos. Os órgãos que descumprirem o acordo previsto no TARC poderão sofrer multas que serão destinadas ao Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente, FEPAMA. Se por um acaso houver uma transgressão, um descumprimento, o próprio TARC já é autossuficiente como título executivo, uma vez que lá tem uma cláusula que estabelece uma multa de R$ 100 mil para quem descumprir o que está lá consignado e assinado por todos os participantes. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre a eleição para a formação da lista tríplice que vai definir o novo Procurador-Geral de Justiça para o BN 2017-2019 e sobre a audiência pública promovida pela ouvidoria do MPPB em Santa Rita. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa Saber quais são os principais problemas da população de cada município da Paraíba tem sido uma das principais preocupações da ouvidoria do Ministério Público Estadual. Por conta disso, o órgão vem promovendo uma série de audiências públicas. A seguir, você vai acompanhar o que foi feito em Santa Rita na Grande João Pessoa. O depoimento emocionado desta servidora pública, que está com salário atrasado há mais de seis meses, é apenas uma das dezenas de denúncias que a ouvidoria do Ministério Público da Paraíba recebeu durante a audiência pública realizada na cidade de Santa Rita. A ouvidoria é um órgão de portas sempre abertas para os cidadãos em geral. De maneira que nós estamos sempre à disposição do cidadão para receber em nossa sede lá no Ministério Público, mas nós consideramos que isso não basta. Nós, por isso mesmo, procuramos ser proativos e, nesse sentido, nós temos as nossas audiências públicas que nós seguimos e obedecemos a um calendário nessas audiências. E temos também o nosso conselho consultivo, que é formado por entidades da sociedade civil. Além da participação popular, autoridades administrativas, religiosas, judiciares e até a imprensa foram convidadas a discutir os principais problemas relacionados à sociedade. Em Santa Rita, transtornos dos serviços públicos de saúde e o descaso com a infraestrutura e educação do município foram os principais pontos debatidos durante a audiência pública. Aos poucos, os cidadãos, um a um, pediam melhorias para a sua cidade. Não existe valor maior que a vida, a nossa Constituição está bem clara. E nós temos professores e servidores com fome. Nós temos professores e servidores sem poder pagar o seu plano de saúde, agonizando no hospital laureando, porque não conseguem pagar o seu tratamento de quimioterapia, porque foi cortado. Os funcionários públicos do município de Santa Rita estão com três meses de salários atrasados. O magistério ainda não recebeu um terço de férias que deveria ter sido pago nas férias e não foi pago ainda, como também outros direitos que o prefeito está negando. Ainda por cima, baixou o salário dos professores de educação básica 1. Os postos de saúde continuam fechados. Os que têm feito alguma inauguração, o CRM não liberou ainda a abertura, não tem médicos. E a população está a mercer dessa estagnação, vamos dizer assim. Em seus cartazes, cidadãos pediam ajuda ao Ministério Público da Paraíba para trazer melhorias ao serviço público de Santa Rita. Lidiana Justo foi aprovada no concurso para professor do município em 2016. E mesmo tendo a nomeação homologada, ainda não foi convocada para assumir o cargo. Nós fizemos o concurso em 2016, em julho de 2016. Passamos por todas as etapas, esperamos tudo. O concurso chegou a ser homologado em novembro e aí a atual gestão silenciou a respeito. As reivindicações feitas durante as audiências públicas realizadas pelo MPPB são registradas pela equipe do órgão que entrará em contato com instituições e entidades responsáveis para apurar as denúncias e, a partir daí, tomar as devidas providências. Qualquer denúncia, qualquer representação, reclamação, uma crítica, uma sugestão ou mesmo um elogio, o ouvidor tem o dever de passar adiante e procurar o órgão de execução da instituição que está, assim, com a atribuição própria para resolver aquele assunto, aquele problema. As audiências públicas realizadas pela ouvidoria do Ministério Público da Paraíba acontecem a cada dois meses e as chamadas para o evento são sempre publicadas no Diário Oficial Eletrônico do órgão. A próxima acontecerá no município de Itaporanga, no dia 18 de agosto. Na reportagem a seguir, você vai ver como foi a eleição para a formação da lista tríplice enviada ao governador Ricardo Coutinho, para que ele escolha quem vai chefiar o Ministério Público Estadual nos próximos dois anos. Os sábados na sede do Ministério Público da Paraíba costumam ser de pouco movimento, exceto quando o calendário da eleição para Procurador-Geral de Justiça do órgão coincide em cair neste dia da semana. Às oito da manhã, a urna eletrônica já estava liberada para receber os votos dos 202 eleitores, entre promotores e procuradores de justiça, que compareceram à eleição. Cada um podia votar em três dos sete candidatos ao cargo de novo chefe do Ministério Público da Paraíba. Aos poucos, um a um, e ajudando a decidir quem seria o sucessor do atual Procurador-Geral do Ministério Público do Estado, Bertrand Fora, para os próximos dois anos. Às quatro horas da tarde, conforme previsto pela Comissão Eleitoral, começou a apuração dos votos. Com apenas 13 abstenções, os votos válidos elegeram para a lista tríplice os promotores de justiça. Francisco Serafico, com 153 votos, Amadeus Lopes, com 82 votos, e João Arlindo Correia, que recebeu 64 votos. Os três nomes mais votados durante esta eleição entram para a lista tríplice, que será encaminhado ao governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. É dele a missão de indicar apenas um desses eleitos para assumir a próxima chefia do Ministério Público da Paraíba. Este ano, a grande novidade na eleição para Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba foi o uso da urna eletrônica, que trouxe mais segurança e agilidade na contagem dos votos. Foi uma experiência exitosa nesse sentido, porque traz agilidade para o processo eleitoral, sobretudo com relação ao resultado. Isso tanto quanto as eleições normais, para presidente, prefeita, etc. Nós temos essa condição de saber o resultado quase que em tempo real. Também disputaram a eleição para a formação da lista tríplice os promotores de justiça, Clístenes Holanda, que obteve 58 votos, João Geraldo Barbosa, que recebeu 42 votos, e os procuradores de justiça, José Roseno Neto, que teve 41 votos, e Valberto Lira, que recebeu 37 votos. O próximo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba deverá tomar posse no dia 29 de agosto. 30 dias da data de hoje deve iniciar o exercício do próximo Procurador-Geral. E o Governador do Estado tem 15 dias para escolher dentre esses três nomes. No próximo bloco, não perca a entrevista com a promotora de justiça, Soraya Escorel, sobre os 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não sai daí! Leis gloriosas pelo mundo Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. É, existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania. E a gente leva isso a sério. Nesta edição, recebemos em nosso estúdio a promotora de justiça, Soraya Escorel. Ela coordena o CAOP, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente e da Educação. Ela vai falar sobre os 27 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Promotora, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Promotora, vamos dar início à nossa entrevista falando desses 27 anos de vigência do ECA, o que temos a comemorar. Acredito que, depois de tantos anos, 27 anos, foram muitas lutas, foram, acho que, fruto de muita coragem de todos os atores que trabalham no sistema de garantia de direitos. E nós, enquanto promotores de justiça, participamos dessa luta também. Então, admitir que tem conquistas é admitir também que nós estamos trabalhando para que o Estatuto possa se efetivar. Então, foram muitas conquistas ao longo desses 27 anos. Alguns a gente pode destacar. Pode destacar, principalmente, a Lei Menino Bernardo, que ficou conhecida assim, como Lei Menino Bernardo. Mas que, na verdade, o mais importante dele é mostrar que toda criança e adolescente tem direito de ser criada sem castigo físico. Basicamente, é isso. E eu acredito que seja extremamente importante. Eu destaco como uma das coisas importantíssimas. porque eu também não concordo que a educação deve ser feita baseada na violência. A gente tem que educar de uma forma diferente, que os valores mudam com o tempo e a gente precisa evoluir junto com ele. Mas existiram também, em 2012, nós tivemos a criação da Lei do Sinase, que foi importantíssimo para o fortalecimento do sistema de garantia de direitos também. Outra coisa que a gente pode destacar, eu acho que é interessante, é a questão da criminalização. Agora, em 2015, que houve de dar a fornecer bebida alcoólica a crianças e adolescentes, eu acho que isso foi fundamental. Então, foram muitas, muitas, muitas conquistas, mas há um longo caminho a se perseguir. Por mais de 27 anos que tenhamos a comemorar, e temos que comemorar sim. É interessante que a gente possa comemorar. Promotora, quais foram os principais avanços obtidos com o ECA em relação à lei anterior, o Código de Menores? Foram inúmeros avanços. É como se fosse o jolho e o trigo. São coisas extremamente diferentes, porque o Código de Menores era muito excludente, numa época muito autoritário. Era um código que não via a criança e adolescente como sujeito de direitos, como a gente vê hoje. Hoje, a criança e adolescente, ele é visto não como o menor, como um ser inferior, mas com os direitos respeitados. Eu destaco, assim, algo importante também para se dizer que, no Código atual, o Estatuto da Criança e Adolescente, desde 1990, a gente percebe que uma coisa importante é a doutrina da proteção integral. E também é o princípio do melhor interesse da criança e adolescente. A prioridade absoluta que a gente prevê, não só no Estatuto, como na Constituição Federal. Promotora, apesar de ser reconhecido internacionalmente como uma lei avançada no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente recebe muitas críticas. A que a senhora atribui isso? Sem dúvida nenhuma. Acho que ao longo desses anos, o que a gente mais escuta são críticas ao Estatuto. E eu atribuo principalmente a falta de conhecimento sobre essa lei. São mais de 200 artigos. Poucas pessoas têm o conhecimento do que realmente trata a lei. E imagina que a lei existe para beneficiar crianças e adolescentes. Quando, na verdade, mesmo protegendo, porque o Estatuto protege a criança e o adolescente, mas, de certa forma, também pune. Ele vai proteger a criança e o adolescente que é encontrada em situação de violência, de vulnerabilidade social, mas também, principalmente, aquela criança e o adolescente que cometeu uma infração, ela vai responder, vai ser punida. Ou seja, vai ser aplicada a ela uma medida socioeducativa e ela vai responder por um crime. Então, na minha opinião, é um equívoco muito grande quando se pensa que o Estatuto e a crítica é maior por conta disso, de imaginar que tem só direitos. Mas a criança e o adolescente, todos nós sabemos que tem direitos e deveres. Até porque a cada direito corresponde ao dever. A gente precisa deixar bem claro que toda criança e adolescente, ela precisa ser educada sem violência, mas ela precisa também ter limites. Tem que ter limites e esses limites são dados primeiramente pela família e depois, quando não é possível, é dado, então, pelo Estado. Quais são os direitos previstos no ECA que não foram efetivados no Brasil? Na verdade, são muitos direitos que a gente percebe que são efetivados de forma incompleta. Não estão totalmente. Não podemos dizer que não houveram conquistas, mas, ao mesmo tempo, há muito que ser feito. Porque direito à vida, à saúde, a gente sabe que toda criança, toda criança tem direito à vida, à saúde, à educação. Mas a gente vê, a educação em tempo integral, a gente tem de forma completa ainda, a gente precisa implementar mais programas de educação integral. A gente precisa fortalecer os programas existentes em relação à saúde. Então, o lazer. Se a gente for pensar no lazer, a gente percebe que a maioria das crianças e adolescentes brasileiras, elas não têm direito ao lazer. Então, são muitos direitos que precisam ser implementados e essa luta é uma luta constante. Ela não pode realmente parar. Promotora, a crise econômica e política que o nosso país tem passado nos últimos anos é uma ameaça à efetivação do ECA? Existem muitos comentários relacionados a essa questão. De certa forma, quando a gente tem uma crise no país, automaticamente também ela atinge todas as áreas. Eu acredito que atinge, de certa forma, a partir do momento que se tem retrocessos. Como, por exemplo, para nós que trabalhamos nessa área e militamos há muitos anos, a gente percebe que uma grande ameaça ao estatuto, por exemplo, é a questão dos projetos de lei. Muitos projetos de lei que estão em andamento. Eu acho que o principal deles é a questão da redução da maioridade penal. Então, eu acredito que isso é uma ameaça ao estatuto e que precisa ser enfrentado, que precisa ser dialogado, principalmente ouvindo quem está trabalhando, quem trabalha na área, quem sabe as razões e as causas, porque acontece na prática as infrações que são praticadas por adolescentes. Proventura, para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que a senhora destacasse aos telespectadores a importância do estatuto da criança e do adolescente e o que pode ser feito para que essa lei seja sempre efetivada. Eu acho que o primordial, Bruna, é o principal de tudo, em qualquer órgão, em qualquer instituição, é que existe o orçamento. É preciso, para efetivar direitos, não apenas proclamar os direitos, porque existem direitos proclamados, mas efetivados é o que é mais difícil. Então, sem o orçamento, sem prever esse recurso no orçamento público, não tem como se efetivar direitos. É preciso, por exemplo, se fortalecer os conselhos de direitos, porque quem é o formulador da política da criança e do adolescente são os conselhos de direitos, mas os conselhos de direitos são órgãos fragilizados. E esses órgãos fragilizados não vão formular política que, consequentemente, vai fazer com que o Estado se sinta obrigado a cumprir aquilo que foi formulado. Então, eu acredito que o mais importante que a gente percebe que há uma necessidade para efetivar é não só fortalecer os conselhos de direitos, os conselhos tutelares, que é um grande avanço nos 27 anos, a conquista dos conselhos tutelares em todos os municípios brasileiros. E, principalmente, eu creio, é que fazer com que ele se torne conhecido e para evitar os equívocos que a população tanto continua criticando. Promotora, muito obrigada pela entrevista. Nós é que agradecemos. O MPTV termina aqui. Outras informações a respeito do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho